Plenário lotado, clima tenso mais uma vez. De um lado, segmentos que defendem a causa homossexual, que querem a aprovação do projeto. Olha só, eu vou pedir silêncio. De outros religiosos, que pedem o arquivamento da matéria. Em busca do entendimento, o relator senador Paulo Paim fez mudanças no texto, que tramita no Congresso há 11 anos. Os grupos cederam, todos negociaram, todos acordaram que a homofobia seja tratada, então, num outro projeto, lá no Código Civil, e aqui nesse projeto nós não tratamos da homofobia. Só pregamos ali com muita firmeza que todo crime, toda agressão, de discriminação, seja oral, física, agressão, o ódio, será penalizado com a lei que combate todo crime de preconceito. Mesmo assim, não há consenso, nem na sociedade, nem no Congresso. Senadores contra a proposta querem que ela seja discutida dentro da comissão do Código Penal. O senador Eduardo Lopes apresentou o requerimento à mesa nesse sentido. Ele acha que o projeto não pode estar na pauta, enquanto o requerimento não for analisado pela mesa, e protestou. É temerário esse trâmite que está acontecendo aqui na comissão. Se existe um requerimento, ainda que o senador Paulo Paim não tivesse disposição nenhuma para tirar o projeto hoje, e ainda que a galeria estivesse gritando aqui para votar o projeto, independente de mérito, independente da posição de cada um, ele não poderia ser votado, ao meu entender. O processado só será encaminhado quando ele for votado aqui. Ele permanece na pauta do projeto. Portanto, eu estou impedida de encaminhar o processado para a mesa, para que o requerimento de vossa excelência seja votado na mesa. A votação acabou adiada. Amanhã, os líderes representantes dos segmentos envolvidos com a discussão se reúnem com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. A intenção é buscar um consenso que permita a votação da matéria.